E ser que seja condenada e morra e nos deixe em paz para sempre. Ai, o Inácio só meu. Mas se ele desconfiar que estávamos por trás da falsificação, sempre desconfia de mim, dona Italiana. Certeza nunca terá. Não poderá provar. Não é o pai do seu filho? O bó é afirmando. Esposa legítima. Faz muito bem. Mãe do filho dele. Eu sou a avó. E ela, mulher, que ele tanto amou. Amou. Passado que não voltará jamais. Com certeza. Vai ficar inconsolável por uns tempos. Mas não pode contar com mais ninguém. E nós estamos aqui. As únicas mulheres de sua vida. As que realmente se preocupam com ele. As duas. Fora daqui. Eu disse para saírem daqui agora. As duas. O que é isso? Mas você não já passou aqui. Eu vou deixar que o casal se entenda. Estarei no meu quarto. Nós não somos um casal. Alice nunca foi. Não é. E nunca será minha mulher. E a senhora também não tem mais um quarto nesta fazenda. Portanto, fora. As duas. Agora. Mas... Vocês estão me machucando. Vão sair por meio ou querem que eu puxe pelos cabelos? Vamos? Agora. Vai. Vai. Mãe do filho. E fora, tia Sua. Não, tia Sua. Não, tia Sua. É que idade não vai de Tua Pãe. Meu ponto, diz alguma coisa. Adeusinho, Idalina. Adeusinho. Adeusinho. Peguem tudo o que é misturoso da morrota. Não quero mais nada naquela pãe aqui. Com muito gosto, tia Sua. Mas deixa eu ver. Eu levar os meus pertences. Não vou levar mais nada. Isso. Afasta sair de espira daqui. Em consideração às habitantes de Santana. Não. Fora daqui. Onde é que nós formos? Para mais longe possível. Mas por que ele nos coloca simplesmente num carro? Carro. Vou a pé. A pé. A pé. Os carros da Ouro Verde são para os moradores da Ouro Verde. São os que trouxe quando se casou a Salice. Estou cumprindo ordens. Os outros vão para a loja da Juliana. Dá esse para ela, senhorzinho. Fica com ranço. Vai aceitar caridade da Rosália? Muito bem. O que estão esperando? Mas eu não posso levar tudo isso na mão. Eu tenho muitas malas, Inácio. Eu tenho mala. Prefere deixar? Se quiser eu posso ajudar. Não, querido. Não. Espere-me na porteira. Dou uma gratificação. Todos podem voltar ao trabalho. Já. Os meninos, se quiserem, podem acompanhar essas duas bruxas. Até a porteira. Zinha, zinha, bruxa! Zinha, bruxa! Zinha, bruxa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL